A Adriana já precisou renegociar dívidas com mais de uma empresa e o que era para ser solução virou ainda mais problema. Todas querem receber, todas querem cobrar o juro, né? E assim, as condições da gente cada dia é mais difícil para pagar as contas porque assim, a dívida original às vezes você não dá conta de pagar e aí quando ela aumenta com os juros, aí fica mais difícil ainda. O Procon Goiás criou um núcleo para ajudar quem quer renegociar mais de uma dívida e não consegue sozinho junto às empresas. Primeiro, é preciso fazer um cadastro no site proconweb.ssp.gov.br e depois marcar o atendimento com a opção superendividados. Depois, é só reunir os documentos necessários e apresentá-los na data agendada. Um contrato de aquisição do produto, algum termo que comprove a aquisição em si e um histórico do valor com os valores de juros e correções monetárias que vem ser aplicada e ao débito, o que é de obrigatoriedade das empresas fornecerem ao consumidor. Para ter acesso ao núcleo de atendimento aos superendividados, o consumidor precisa ter uma dívida de até 40 salários mínimos e no máximo 7 credores. Em três meses de atendimento, o Procon Goiás já realizou sete audiências de conciliação com acordos na maioria dos casos. Essa audiência de conciliação é feita em grupo, quando é mais de dois credores, onde vai ser oportunizado ao consumidor e a todos os credores conversarem e tentar chegar a um consenso sobre a forma de pagamento e valor para conseguir um acordo junto ao consumidor. A Adriana, que hoje está longe de ser uma superendividada, diz que o serviço é muito útil. É muito bom, porque junta todos e vê as condições que eu tenho de pagar, o valor que eu tenho para pagar para cada um e aí fica melhor, organiza mais. Então, vamos lá.